Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre as grandes religiões mundiais e hoje a gente vai falar sobre o islamismo. Para falar sobre a religião islâmica, eu separei para vocês quatro grandes tópicos os quais eu vou desenvolver ao longo da aula. Esses tópicos vão ser a região geográfica de origem do islam, o fundador do islam, o livro sagrado que o islam segue e a história política do islam. Pessoal, então com relação à região geográfica de origem do islam, ela vai ser a Arábia, ou melhor dizendo, a Península Arábica. O islamismo surge ali na virada do século VI para o século VII. E a Arábia, durante esse período, ela tinha ali algumas religiões, algumas tradições que disputavam a fé do povo árabe, que era o judaísmo, o cristianismo e o politeísmo semita. Então os árabes tinham conhecimento da religião judaica, eles já tinham conhecimento da ideia de um deus único, eles já tinham conhecimento dos profetas que os judeus seguiam, as escrituras judaicas, a quais profetas elas se referiam. E além disso, eles também conheciam o cristianismo, porque o cristianismo surgiu justamente nessa época da dispersão judaica, ali por volta do ano 70, e o cristianismo vai cada vez mais se popularizando, mas a religião cristã não era predominante, assim como o judaísmo também não era predominante. E qual era a visão religiosa que era predominante? O politeísmo semita, tá pessoal? Essa palavrinha semita, ela está designando então todos aqueles povos que têm uma origem comum, que são chamados de semitas. Então entra aí os fenícios, os sírios, os árabes, os próprios judeus, então todos esses povos, eles são chamados de semitas. E os semitas, com exceção dos judeus, eles eram politeístas, tá? Então por isso que os árabes, eles tinham ali também as suas crenças politeístas. Pessoal, agora com relação ao fundador da religião muçulmana, nós temos que ele foi o profeta Mohammed, que também no português a gente pode encontrar com o nome de Maomé. Então o profeta Mohammed, ou Maomé, ele nasceu no ano 570 da era cristã. Então aqui é século VI. Ele vem de uma família de comerciantes, tá? Comerciantes ali da Península Arábica, como eu havia comentado. E quando ele chega aos 25 anos, ele vai ter a sua primeira esposa. Ele vai ser um profeta que vai se casar mais de uma vez, e a primeira esposa que ele teve se chamava Hadidja, tá? Hadidja. E depois do ano 600, ou seja, já entrando agora no século VII, o profeta Mohammed vai começar a ter a sua revelação. Deus vai começar a se revelar para o profeta Mohammed. E como que acontecia essas revelações? Ele basicamente se isolava do mundo em uma caverna, em uma gruta, ali na Península Arábica. E ali naquele local, ele recebia a visita do Arcanjo Gabriel. Veja que esse nome, Arcanjo Gabriel, vem do judaísmo, vem do cristianismo. Então ele já, de alguma forma, conhecia a religião cristã, a religião judaica. E ele associa, então, esse anjo que vem comunicar com ele com o Arcanjo Gabriel. E esse Arcanjo, ele teria mostrado para o profeta Mohammed um livro. E Mohammed não sabia ler. Mas aí o Arcanjo Gabriel insiste que Mohammed leia, e ele começa a tentar ler, e ele consegue ler. E ele vai lendo o que está naquele livro. Em 622, Maomé vai fazer uma migração. De onde? De Meca para Medina. Essas duas cidades, elas estão ali justamente no que hoje nós conhecemos como Arábia Saudita. Esse país chamado Arábia Saudita. E Mohammed, quando ele recebeu as suas primeiras revelações, ele morava em Meca. E ele começou a ter adeptos para a sua religião, para a sua mensagem. É que começaram a acreditar naquelas revelações que ele pregava. Mas chegou a um limite. O povo de Meca não se convenceu totalmente. Não foram todos aqueles que apoiaram Mohammed. Então ele decidiu sair da cidade, porque ele estava gerando até um conflito ali. Muitos duvidavam. Queriam que ele realizasse algum prodígio, algum sinal, algum milagre. Então o que ele faz? Ele vai para Medina, que é uma cidade meio que concorrente ali, do ponto de vista comercial. E lá em Medina, a sua pregação consegue ser mais efetiva. As pessoas de Medina acreditam muito mais em Mohammed. E a cidade inteira abraça justamente a fé do Islam, a fé que Mohammed pregou. Então, em seguida, Medina vai entrar em guerra com Meca. Justamente porque Medina agora era a cidade que trazia a revelação. Era a cidade que estava detentora da revelação de Deus. Então ela tinha esse poder, ela tinha essa autoridade para poder conquistar outras cidades. E ela vai então entrar em guerra com Meca. E ela vai sair vitoriosa justamente aqui com a liderança do profeta Mohammed. Pessoal, agora com relação ao conteúdo dessas revelações. Ele foi compilado justamente no livro sagrado dos muçulmanos chamado Al-Quran. Que você também pode encontrar com a grafia só Coran. Justamente excluindo esse Al, que é o artigo. O Al-Quran, ele é dividido em 114 capítulos. Então, olha, se você for comparar com a Bíblia, a Bíblia tem dois grandes testamentos. Você tem o Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, e o Novo Testamento, que é escrito em grego. E cada um desses testamentos tem partes menores, chamadas de livros, ou cartas, ou evangelhos. O Al-Quran, ele é mais simples. Ele é todo em árabe, ele não tem essa divisão de antigo, de novo. Ele não tem mais de uma língua, ele é todo em árabe. E ele tem 114 suras, ou capítulos. Então, cada capítulo é uma sura. Então, são 114 suras no total. O Al-Quran, ele é a base de toda a religião muçulmana, de toda a religião islâmica. Então, a interpretação do Al-Quran, o estudo do Al-Quran, a recitação do Al-Quran, em árabe. Isso é justamente a base de toda a religião muçulmana. Os muçulmanos, eles são extremamente centrados no livro sagrado. E aí, o Al-Quran, ele vai trazer uma série de implicações. Como, por exemplo, a Sharia, ou Sharia, que é o quê? É a lei muçulmana. Então, aqueles que têm o conhecimento mais aprofundado da religião, do Al-Quran, eles vão pegar todos os preceitos com relação ao casamento, com relação à vida em sociedade, à vida civil, às penalidades, tanto espirituais quanto realmente civis, e eles vão compilar tudo isso e vão dar o nome de Sharia, ou seja, a lei muçulmana, aquilo que rege a moralidade, a ética, aquilo que é permitido, que é proibido de fazer. E aí, você tem uma série de leis, e todas elas estão baseadas justamente no Al-Quran. Você tem também, no campo mais agora espiritual, as orações que todo muçulmano precisa fazer. Então, todo muçulmano, ele precisa fazer cinco orações por dia. Cada uma dessas orações são chamadas de Salats. Então, essas orações também estão baseadas no Al-Quran. E, por último aqui, eu gostaria de destacar o que nós chamamos de Kutbah. O que é Kutbah? Kutbah é um sermão, ou, para quem é católico, pode chamar de homilia, uma pregação, que é feita nas mesquitas, uma vez por semana, justamente ao meio-dia da sexta-feira. Tá, pessoal? Então, olha só. Para quem é cristão, o dia sagrado é o domingo. Para quem é judeu, o dia sagrado é o Shabbat, o sábado. E, para quem é muçulmano, existe um dia especial também na semana, que é a sexta-feira. E, na sexta-feira, todos os muçulmanos vão para a mesquita, que é um local sagrado, que não é palco de nenhum tipo de sacrifício, mas da exposição, certo? Da pregação. E a pregação é a Kutbah. Pessoal, por último, eu gostaria de comentar com vocês sobre a expansão política do Islã. Para vocês terem uma base do que eu vou falar aqui agora, vocês precisam entender que, quando Mohamed se torna líder espiritual, profeta, enviado de Deus, ele também se torna aquele que é responsável pela organização da sociedade muçulmana, pela coordenação, pelo governo da sociedade. Então, ele se torna um califa. Então, você precisa ter em mente esse conceito do califado. O que é o califado? É justamente a região geográfica, que a gente poderia chamar de império, que é dominado por um líder religioso e político ao mesmo tempo. Então, Mohamed, ele é o exemplo de califa. Ele é o primeiro califa. Falando agora sobre os califados que existiram ao longo da história muçulmana, a gente tem quatro grandes califados. E, por último, a gente tem o Império Otomano, que também pode ser considerado um califado, o último califado. O primeiro califado foi o califado ortodoxo. A palavra ortodoxo significa reta opinião ou reta doutrina. Então, o califa ortodoxo é aquele que estava ali no começo, estava ali junto de Mohamed, é aquele que conheceu Mohamed, é aquele que estava ligado intimamente ali com o profeta. Então, vão ser parênteses ali muito próximos do profeta. Vão ser quatro os califas ortodoxos. E eles vão expandir o califado de forma bastante grande. E aí, logo em seguida, vai ter uma disputa dinástica. Que é uma dinastia, é uma casa real, é uma família que se perpetua no poder. E que, no caso aqui, os homíadas, que eram uma dinastia da Síria, que governavam a partir da sua capital, Damasco, eles vão reivindicar esse título de califa. Vão ser os primeiros a reivindicar esse título. Porque tinham ali um certo grau de parentesco. Inclusive, um dos califas ortodoxos era homíada. E aqui você precisa notar que existe até a própria divisão entre sunitas e xiítas. Já parte a partir daqui. Então, os homíadas, eles já se desvinculam da linha sucessória que seria mais próxima do profeta Muhammad. E essa linha vai continuar sendo defendida pelos xiítas. Enquanto que os sunitas, eles não dependem, não acreditam que a linha do califado precisa ser só aquela primeira ali, de um grau de parentesco mais próximo com Muhammad. Em seguida, nós vamos ter a dinastia dos Abássidas. Os Abássidas, eles vão ser califas que vão governar a partir da Mesopotâmia. Que hoje nós conhecemos como Iraque. Lá na Mesopotâmia, ou Iraque, você vai ter a cidade de Bagdá. E Bagdá, então, vai ser a capital do califado, Abássida. Tá bom? Em seguida, você vai ter os Fatímidas. Que esse nome Fatímida vem de Fátima. Que era justamente o nome de uma esposa de um califa ortodoxo. A esposa de Ali, que foi o último califa ortodoxo. Então, os Fatímidas, eles também vão ter aí uma dinastia, uma linha sucessória muito próxima também do profeta Muhammad, dos primeiros califas. E eles vão governar a partir do norte da África. Do norte da África. Especialmente da cidade do Cairo, que fica no Egito. Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre islamismo. Se vocês puderem compartilhar essa aula com seus amigos, com seus colegas, deixar também o seu gostei, vai me ajudar bastante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Um abraço, pessoal, e bons estudos. Um abraço, pessoal, e bons estudos.